Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz, eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz, eta, eta, eta Toda a luta, a luta fica tão estreita Nada de provar ou ar Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo Nada pode esperar, é a luta que brinca, tanto do seu livro Futebol, carnaval, nada é luta que mistura, tanto do seu livro Uma música sempre igual Que brinca, tem nóis, em muitos tempos, nós É só o fim, que brinca, mais do que o tempo só E que a gente não conhece, talvez, não é de alguém Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz, eta, eta, eta Quero ouvir vocês! Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz, eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz, eta, eta Só mais uma vez Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz, eta, eta Só vocês! Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz, eta, eta, eta Eita, 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 eita É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita Eita, 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 eita É a lua, é o sol, é a luz de ti, eita, eita, eita Obrigado.